A Defesa Civil de Rio do Sul está monitorando a situação das chuvas na região. A previsão é que o rio Itajaiassu, que estava com 6,32 metros às 11 da manhã, atinja os 7,5 metros. Na Bela Aliança, o seu Aloysio e os vizinhos amanheceram de olho no rio, que hoje cedo ainda não tinha chegado na parte mais baixa da Coab. De olho no rio porque tem chovido bastante e a chuva forte, né? A noite e tudo, olha. Vocês aqui estão torcendo para a água não subir? É, torcendo para ela não subir, porque eu tenho minha casinha lá na esquina. Quem já viveu o drama da enchente espera que a chuva dê uma trégua. Em maio nós já passamos por isso, porque foi da noite para o dia. Quando nós levantamos e acordamos, a água já estava batendo na porta, como se diz. Preocupado, porque o rio sempre sobe, de repente ele sobe, ele vai subindo aos pouquinhos. E antes dava bastante dia de chuva, e agora não, agora é dois, três dias de... E a chuva vem muito representativa, né? Daí a gente está bem preocupado, né? Porque é complicado ter que estar saindo de casa, estar tirando as coisas, né? Daí tem que ir para o abrigo. Por enquanto, segundo a Defesa Civil de Rio do Sul, nenhum morador do município precisou sair de casa e nenhum abrigo foi aberto. A orientação para quem mora nas áreas mais baixas, como aqui na Coab, é que fique atento à elevação das águas. A previsão é que o Itajaí Assu atinja os 7,5 metros. Então, o rio ontem cresceu de maneira bastante abrupta, né? Nós tivemos um crescimento de aproximadamente 3 metros. Na madrugada, ele deu uma estabilizada. O nível de crescimento do rio reduziu bastante a intensidade, em virtude do fechamento das comportas que aconteceram no meio da tarde de ontem. Só que as águas pós-barragens, elas continuam vindo para o Rio do Sul, então isso vai causando de forma natural a evolução do nível do rio. Às 11 horas da manhã, o nível do rio Itajaí Assu chegou aos 6,32 metros em Rio do Sul. As barragens de Itaió e Ituporanga seguem com as comportas fechadas. Nessa manhã, o nível da barragem de Ituporanga estava em 36%, em torno de 21 metros, e a barragem de Itaió em torno de 21%, em torno de 10 metros. Então, elas têm bastante capacidade ainda de armazenamento de água, que as barragens, por enquanto, pelas previsões futuras, não são o nível de preocupação. A nossa preocupação são as chuvas ajusantes dessas barragens, né? Então, toda chuva que acontecer abaixo da barragem são preocupantes para o município do Rio do Sul, que vão desembocar obrigatoriamente no Rio Itajaí Assu. A Defesa Civil de Rio do Sul continua monitorando as condições do clima. Um dos modelos meteorológicos aponta que a chuva prevista para esta semana aqui na região pode não ser tão intensa quanto se espera. Ontem tinha uma previsão um pouquinho pior do que a gente tem hoje. Então, amanhã, nós temos uma previsão aí de tempo nublado, com chuvas localizadas. Então, vai ter um volume bem menor de chuva. Talvez em Rio do Sul possa até não chover. Mas na quinta e na sexta voltamos aí com a instabilidade. E podemos ter um volume de chuva também importante. Mas a previsão é que já deu uma melhorada nesse modelo. E a gente está esperançoso que o Rio Itajaí realmente não chegue no seu nível de criticidade e não atinja alguém.